Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Vamos lá então, né, Platinovski, entrar aqui no servidorzinho solo 3x valendo medalha, bem. Disseram que arrumaram os servidores, né, galera, agora tá top de jogar. Então vamos conferir aqui e ver se é verdade, né, Platinovski. Vamos me falar o negócio de arrumar o servidor mod, galera. Eu tomei assim, galera, porque, eu não sei, galera, o Leste jamais vai arrumar alguma coisa, tropa, jamais. Que seja em benefício do jogo, para ajudar os jogadores, tropa, esquece. Bom, deixa eu já resgatar logo aqui, ó, nasceu um localzinho até bom. Eu tinha nascido no meio do mapa, tropa, só que o Platinovski já nasceu, o Platinovski já me dando paulada. Demorei um pouquinho para entrar no servidor, acho que o servidor tá lotado, né, tropa. Aí tá bem lagado o servidor, galera. Depois, não, aí no segundo dia já não tem mais ninguém, a maioria fica reclamando do servidor que não conta danos, blá, 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 aquele choradeira de sempre, né, tropa. E aí começa a sair bastante gente, aí no segundo dia já começa a ficar bem legal de jogar. Apesar que agora disser que arrumou o servidor, morre, né, tropa, então provavelmente vai estar realmente bem legal de jogar. Mas eu aqui, não sei, tropa, vamos... Aqui, eu tenho o Platinovski, vamos fazer o teste agora. Oi, Platinovski, ó, já contou o primeiro, contou o segundo, boa. Caraca, tropa, será que realmente arrumaram mesmo o servidor, tropa? Eu acho que nunca mais vou jogar servidor padrão, hein. Só o servidor mod, agora que tomou uma. É, galera, um minuto de silêncio porque já sabe, né, bem? Não faz. Platinovski não contou dano de novo, Platinovski, que é last, né, tropa. Last Day Book, Offer Hackers, acabou a graça de jogar. O last, galera, é por um instinto que faz isso, olha, não conta dano hora nenhuma, tropa. Se o cara ficar correndo desse jeito aqui, galera, eu jamais vou conseguir matar ele, ó. Fazer o seguinte, ó. Olha o que vai poder matar o outro, tropa. Mete a fundação na frente dele lá, ó. Pronto, ó. Olha lá, viu? Servidor lagarto. Platinovski, respeitou a Robin, o mestre dos bugs. Platinovski vai xingar tudo na rodada de guerra, né, que ela diz que alguma coisa do jogo não presta esse jogo, lixo, blá, blá, blá. Não tem jeito, galera, não tem jeito, não adianta. Last vai ser sempre last, tropa. Não dá, galera, não dá. E o que eu falo pra vocês, tropa, o last hoje, por mais que você assiste o vídeo, tropa, dá vontade de jogar, dá. Só que você entra no servidor, até eu, galera, às vezes, tô assistindo meus próprios vídeos. Como é que o cara conseguiu colocar o gabinete? Platinovski, desgraçado. Ele quebrou a fugação, ó. Caramba, galera, Platinovski é safado. Consegui, boa. Vai tá construindo, Platinovski é safado. É, Platinovski, toma, morreu da bosta. Morre logo, morre, Platinovski. Morreu, boa. Caraca, tropa, Platinovski é safado. Eu queria a máscara nível 2. Eu tava atrás dele só por causa da máscara aqui, ó, boa. Eu tô falando pra vocês, galera, às vezes eu posto vídeo pra vocês, eu acho o vídeo engraçado e eu mesmo vou assistir o vídeo. Galera, na hora que eu tô assistindo o vídeo, eu mesmo assistindo o meu próprio vídeo e dá vontade de jogar, tropa. Eu vou correndo, entro no servidor animado pra jogar, tropa, porque eu vejo aquele vídeo, ó. Ah, tá aí, Platinovski, vem cá, vem. Quer trocar PVP, bem? Troca PVP sozinho, Platinovski, eu vou te apresentar, meu amigo, PVT, bem. Tome, Tramontina. Platinovski é o PVT, tropa. É o Platinovski versus Tramontina. Tome Tramontina na nuca, morreu da bosta. Platinovski é o respeito, ó, fama, bem. Então, galera, como eu tava falando pra vocês, né, tropa, a gente assistiu o vídeo, dá aquela vontade de jogar, tropa, dá aquela animada, na verdade, ó. Vou fazer a minha base aqui, tem uma base ali na frente, já, tropa, bem onde eu ia fazer a minha. Ah, Platinovski, viu? Então, galera, a gente assiste o vídeo no YouTube, dá aquela vontade de jogar, né, tropa, dá aquela grunha de, nossa, eu vou entrar no servidor e vou jogar. Aí você entra, na hora você entra ali, mata o carinha, vê se dá uma animada e do nada, já começa a desanimar de novo, né, tropa. É o gol que eu sempre falei pra vocês, tropa, o Leste vai chegar uma hora que não vai ter graça mais. Você vai entrar no servidor animado, mas... Não vai, tropa, não vai, simplesmente não vai. Tudo que você faz no jogo, tropa, é comprado, tudo, tudo, tudo. E outra coisa, galera, esse servidor aqui, ó, pra abrir um servidor desse, tropa, é 273 reais, galera, 300 reais. Imagina, galera, você gastar 300 reais pra abrir um servidor desse e ficar desse jeito, ó, não conta dano. E você vai lá reclamar pra empresa, você sabe o que eles falam? Nada, porque eles nem te respondem, tropa, eles não estão nem aí pra você. Por isso que eu falo que o Ape Clash é um jogo abandonado, por quê? Porque não tem dono, tropa, é um jogo sem dono. Tudo que vai fazer no jogo tem que comprar alguma coisa, galera, tudo tem que pagar. Você vai andar de cavalo, tem que pagar. Você vai andar de carro, tem que pagar. Vai andar de helicóptero, tem que pagar. Vai andar de qualquer coisa, tem que pagar. Vai construir uma base, tem que pagar. Vai farmar, tem que pagar. Tudo tem que pagar, tropa, tudo. Vai mudar de nome, tem que pagar. Você não consegue fazer absolutamente nada, tropa, sem gastar dinheiro no jogo. É um jogo que tá... Tá chato já de jogar, tropa, literalmente tá chato. É, se você for trocar PVP com alguém e o cara tiver os talentos umpados, tropa, aquele talento lá que você gasta rio de dinheiro pra você conseguir umpar todo ele, se você pega um cara desse no PVP, tropa, com talento de defesa e de ataque um quadro, é, não tem como te jogar o cara. Com a SMG você futiu, futitânio, fut energia, o cara te mata igual o Boston. Você é literalmente um Boston, o servidor. Por isso que eu sempre falo pra você, galera, qualquer outro jogo, tropa, de lançar, que seja sobre o lance, ou seja do meu gosto aí, eu vou realmente sair fora de vez do leste, tropa. Porque não dá, não adianta. A gente anima, anima, anima ali. Só que o jogo não te deixa animar, tropa. O jogo sim já acabou, né, tropa. Como eu falei pra vocês, Free Fire nasceu, aí ficou adulto, cresceu, né, bem? Aí teve um filho chamado Last Day Bug of the Hackers. Aí o Free Fire foi pro buraco, amarrou uma corda no pescoço do Last Day Bug e tá levando pro buraco junto, né, bem? Tá indo pro mesmo caminho, só. Pug que tem que arrumar, não arruma. Hack que tem que tirar, não tira. Assistência da empresa, eles não sabem nem o que que é isso. Animação pra jogar, zero. Mas e você, Platinovski, como que você tá, bem? Tá animado de jogar o Last, Platinovski? Ou também já tá desanimado, bem? Eu hoje mesmo comecei um servidorzinho lá no Project Evo, tropa, e vou falar no Project Evo. No Last que eu vou jogar mesmo só pra gravar o vídeo pra vocês, tropa. Mas como eu falei pra vocês, galera, na hora que lançar o Project Evo aí, eu quero ir correndo sem olhar pra trás, Platinovski. Não quero nem ver pra quem tá pra trás. Mas enfim, né, Platinovski, enquanto não lança, tamo aqui ainda passando raiva, né, bem? E agonia, né, Platinovski? Porque a gente gosta tanto de um joguinho, né, galera? E o jogo tá numa situação dessa, né? Na verdade, não é nem o jogo, né, tropa. É a empresa em si que não tem gerente, não tem dono. Enfim, o Last tem o Last. E aqui abandonei, tropa, pra pegar, pra ver se eu conseguia pegar a máquina. Cheguei aqui um Platino triturando as coisas, só uma faca usada na nuca dele. Já foi pro Beleléu. Ei, Platinovski! Abra pro LUTzinho aí, vai. Rápido. Tem máscara, não? Não tem, ó, meu Deus do céu. Cadê a máscara, Platinovski? Peça. Ó, 164 de peça. Ah, até que tem um pouquinho. Pega servidor 3x, né, galera? Porque tudo é 3x, galera. É como se fosse um servidor Blood, só que ele é ainda mais fácil do que o servidor Blood. Porque o Blood mesmo, ele é 3x só nos minérios, né, tropa. Aqui é 3x em tudo. Tanto peça, é pano, qualquer coisa, galera. Tudo que você vai fazer é 3x. Então fica bem mais fácil, né, tropa. É a hora que você consegue muito loot, né, galera. Igual no... Aqui mesmo, nem preciso pegar tapete, nada, ó. Você mata um bicho ali, um urso, alguma coisa, você já pega muito couro. Nem compensa, não. Vamos ver se tem máscara aqui em cima, tropa. Parece que eu vi uma caixinha ali. Tem duas caixas aqui em cima, igualzinha de máscara, tropa. Uma delas... Ah, fica aqui embaixo. É a outra de máscara mesmo, tropa. Boa, aqui, ó. Primeira mata no jogo 2. Boa, tropa, vambora. Vamos suleirar daqui, senão vai acabar perdendo esse loot ainda, né. Ah, tem uma caixa de arma ali, ó. Boa, acelera, bem. Acelera, acelera. Nossa, galera, se viram um SMG, eu comprei. Ó, vai ver uma mira. Ó, perneira de ferro, boa. Que isso, tropa. Muito top. Ih, já chegou outro patina aqui, meu Deus do céu. Acelera, velho. Aí, não atira, tá lagado aí, velho. Aí, ó. Não conta dano, não é a hora nenhuma. Meu, pai amado. Não conta dano, ainda tá lagado, ainda, por cima, né. O Project Ava também tava com problema de lag do servidor, né, tropa. Só que o Project Ava, a gente entende que é um jogo que tá ainda em beta, né, galera. E também não tem servidor BR ainda, né. Já aqui no leste, esse negócio de não ter servidor BR, desde o dia que lançou, né, tropa. Até hoje, nunca fizeram isso daí. Esse problema do bug do servidor mod mesmo apareceu depois de um tempo, né, tropa. Depois desse tempo, nunca mais arrumado, né. E eles parecem, dão a mínima pra isso também. E nunca vão arrumar pelo jeito, né. Porque, aparentemente, parece que mexeram em tudo no servidor mod e só não mexeram na questão do dano, né, tropa. Então, eles estão nem aí. Ai, eu também aí mais ainda, tropa. Ó, Platinho, coitado. Tomou só uma na nuca. Na boca, na verdade, né. É, Platinho! Bem no meio dos olhos. Meu Deus do céu. Paz, vai transportar, bem. Dá logo esse loot aí, vai. Boa, tem munição. Acho que já liberei a missãozinho de pegar 100 munições. É, Platinho! Tomou? Tem que sentir o poder da Tramontinho do Alfa, vem. Vem, Platinho, vem. Vem aqui, Platinho. Tomando. Tramontinho na flim, flim. E morreu na boa sala. Dá a loot, Platinho. Vai, usa o rever... Ih, ladrão de luxo. Tomou, você tem quatro. Coitado, Platinho, tropa. Tomou só uma. Tome mais uma. Não contou dano de novo. Ô, meu Deus do céu. Tem que ir, Platinho desgasta. Vai, corre seu bote. Deixa eu pegar meu loot. Você não vai pegar meu loot, Platinho. Nossa senhora, tropa. Se eu morrer pra esse Platinho de batom, aí eu vou ficar muito trilado. Eu uso meu reviver. Eu uso os dois aqui. Não tô nem aí. Não contou dano de jeito nenhum. Isso, corre, Platinho. Já eu te alcanço. Tá correndo. Já já eu alcanço ele, tropa. Ainda vou upar mais esse talento aqui ainda, galera. O talento de correr mais. Coitado, ó. Não adianta. Pode correr do jeito que você quiser. Uma hora eu te alcanço. Coitado, Platinho, tropa. Platinho! Bom, galera. Lembrando vocês também que como eu tava falando, né, galera. Amanhã eu vou postar um vídeo já pra vocês de pré-et-evo. E já vai ter código de novo no vídeo aí, tá bom? Os equipamentos da tropa já tá chegando aqui na minha cidade, tá? De fazer live. E aí, assim que chegar, já vou fazer um vlog pra vocês, galera. Mostrando equipamentos, as coisas, tudo. E aí, eu já vou começar a fazer a live pra vocês também. Bem legal, tá, galera? A live com qualidade muito boa, Ben. Platinho! Se inscreve no canal, Ben. Amanhã tem mais vídeo. Fui!